A galera do Flamengo, sempre presente, vem aqui pro Olímpico pra dar uma força pro time do Rio. Vale uma vaga na final da Copa Mercosul. O Flamengo já tá em campo. O Edilson confiante acha que nesses momentos adversos, onde tudo parece conspirar contra o Flamengo, o time da Gávea cresce. E Edilson tem muita confiança que o Flamengo sai aqui de Porto Alegre classificado para a decisão da Mercosul. Do outro lado, o Grêmio, que ainda está nos vestiários, vem daqui a pouco pro campo. Conta com uma imensa torcida que, como sempre também, comparece ao estádio nesses momentos importantes da equipe gaúcha. O Grêmio tá com 500 jogos hoje completados no time do Grêmio. Vamos ver aí a escalação do Grêmio, que começa com Danley, o goleiro número 1. São três dos zagueiros, Marinho número 3, Anderson Polga número 8, Roger número 5. A linha de meio do campo com Pedrinho 26, Emerson 22, Gavião 17, Zinho 11 e Rubens Cardoso número 6. E no ataque, Luiz Mário número 9 e o Fábio Baiano aparecendo como titular hoje com a camisa 10. Este é o time do técnico Tite, o Grêmio que tá invicto nessa Copa da Mercosul. Foram cinco vitórias e quatro empates. Do outro lado, o Flamengo, que tem seis vitórias, dois empates e uma derrota na Mercosul. E entra em campo com Júlio César no gol número 1. A defesa com Alessandro 2, Juan 3, Fernando 13, Castio número 6. No meio do campo, 15, Jorginho, 9, Rocha, 7, Beto, 10, Petkovic, número 8, Reinaldo, número 11, Edilson, este time do Carlos Alberto Torres. É que eu acho que o Grêmio vai fazer o que o Flamengo fez naquele jogo. Marcar em cima, tentar matar o jogo de cara, fazendo uma marcação no campo do Flamengo. Vai tentar fazer o que o Flamengo fez naquele primeiro tempo. A diferença é que o time do Grêmio corre os 90 e o Flamengo naquele jogo correu só o 45. A bola vai em jogo, está rolando para Grêmio e Flamengo. Valendo uma vaga contra o São Lourenço na decisão da Copa Mercosul de 2001. A bola volta, Edilson, do Petkovic. Vai para cima da marcação do Zinho, conseguiu a primeira fita, a segunda também invadiu a área. A bola ficou muito adiantada, mas ele ganhou, tocou para o meio. Benlein salva o Grêmio. Eram dois jogadores do Flamengo dentro da pequena área para conferir o gol. Agora o contra-ataque gaúcho, bola do Luiz Mário. Chega firme na marcação o Jorginho e tira o perigo. Não é só toque para o lado, drible. A entrega, a vontade do jogador também é bacana, é bom de ver. Vem o Luiz Mário, bateu para o gol. E ela passa, passa com perigo à direita do Júlio César. É tiro de meta. Aí Noronha, nove minutos e vinte segundos, uma boa chance para cada lado. É, mas dá uma diferença de estilo de jogo. O Flamengo quer a bola bem lenta e para o tempo passar. E o Grêmio quer a bola bem rápida para resolver logo no início. Olha a chegada. Bateu o Luiz Mário, a bola foi embora. Quem bateu foi o Gavião, a bola foi embora pela linha de fundo. Vamos para a primeira pergunta do amigo ligado no futebol da Globo, que participa conosco pela internet, visitando a página da Globo e dando opinião sobre os assuntos que agitam o jogo. Por exemplo, para hoje, o Flamengo deveria ter escalado o Petkovic nessa partida. Aí são as reservas do Flamengo. Esse primeiro aqui é o Gilmar, o zagueiro. Os reservas que o Carlos Alberto tem, o Clemer para o gol, o Gilmar para a zaga, o Bruno Carvalho é lateral, o Fábio Augusto e o Carlinhos para o meio campo, o Roma e o Jackson para o ataque. Esses são as reservas do Carlos Alberto Torres. Vou dar atenção do Jorginho, bate escanteiozinho, bola para o meio, o Júlio César! Uma cabeçada forte e violenta do Pedrinho. E o goleiro Júlio César faz uma ótima defesa. Fica todo mundo de olho nos zagueirões, nos grandões. Aparece o lateral e quase sozinho deu uma fijolada. Fijolada, veja, para cima do Júlio César, que voltava para o gol e faz a defesa. Ela vem em cima. Mas pela distância, pela velocidade do lance, é uma defesa difícil do Júlio César. Olha aí. Adeçador bem carroso em canas de Pedrinho. É tudo lá, tudo ala. Olha a briga no meio do campo. E agora a briga virou para o Valeu. O Marinho deu empurrão ali no Rocha. Agora fecha o tempo no meio do campo. Estava tudo calmo, tranquilo, disputado, na bola. Agora já é clima fervido de decisão. E aí, Marcelo? Não vai botar ninguém para fora, não? Ele vai apaziguar, vai dar uma amarelinha aqui, outra ali. Eu acho que ele vai puxar uma amarela para cada lado ali e vai administrar. O Flamengo em 98 caiu na primeira fase. Em 99 foi campeão. E no ano passado foi eliminado nas quartas de final. Mas aqui o Petro bate. O goleiro Danley faz a defesa. O rebote vem é do Petkovic. Saiu bem na jogada ao Marinho. Conseguiu dar o bote, conseguiu o carrinho. Mas na sequência, o escanteio. Olha a cara do Beto aí, lamentando o chute que ele deu de pé esquerdo. Foi quente a bola para cima do Danley. Vai embora o time do Flamengo. Bola para o Petkovic. Ele partiu para cima da marcação. Saiu do Emerson, tocou no meio. Para o Reinaldo. Boa abertura para o Edilson. Chega com perigo o Flamengo. Prepara o cruzamento para a área. Passou pelo Danley. Veio o Petkovic. Tocou na trave. Explode na trave. A cabeçada do Petkovic. Com 35 minutos e meio. Acerta a trave do game o Flamengo. Vem o Beto. Limpou. Tocou. Para o Rocha. Para o Edilson. Para dentro da área. Danley. Desvia o goleiro. O juiz estava marcando o tiro de meta. Olhou para o Bandeira. Foi rápido e arrumou. Veja o chute do Edilson e o desvio do Danley. Mandando para a linha de fundo. Em 30 segundos. Duas grandes chances do Flamengo. Dois amarelos no primeiro tempo. Um para o Edilson do Flamengo. Outro para o Roger do Grêmio. O árbitro pede ajuda dos céus e autoriza. A bola está em jogo. Está rolando para o segundo tempo. 0 a 0. Grêmio e Flamengo. Ele está com pressa. Ele é gremista. Vem o cruzamento para a área. Outra reclamação do time do Grêmio. O Rubens Cardoso dizendo que foi puxado pelo Alessandro. Afasta o Juan. O Grêmio pressiona. Dominou. O Roger arriscou um chute. Junho César pega. Com quase 17 minutos. Tenta dar uma blitz ali no Flamengo. O time do Grêmio. 25 anos de idade. Olha o contra-fã aqui. A posição é normal do Edilson. O Flamengo pode fazer. Edilson bateu para fora. O Petkovic abre os braços. Dá as costas para o Edilson. Os dois ficam de cabeça baixa. A chance... A posição era normal, né, Marcinho? O lance foi perfeito. Agora, e é difícil. O Edilson... Tudo bem. O Petkovic tinha grande chance de receber. Mas é ruim de não chutar essa bola no gol. Eu acho até que ele não tinha que passar essa bola. Não tinha como. Achar o Petkovic do outro lado. Tinha um jogador em cima sobrando. Aquele reclame do Petkovic. Mas não enxergou que o Edilson não tinha condições. Acho que aí o Edilson fez. Pegou mal na bola. Preparou mal. Na bola vem aqui. Ela caiu no Fábio Baiano. Agora a arma do Flamengo é usada pelo Grêmio. Contra-paque. Fábio Baiano limpou bem para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Júlio César! Bonita jogada do Fábio Baiano. Ótima intervenção do Júlio César. O An afasta depois do Alessandro. Arruma a casa do Flamengo. O Grêmio vai insistir. Bola do Polga para o Zinho. Zinho partiu para cima da marcação. Falta do Rocha em cima do Zinho. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. E neste sábado, todo mundo acompanha ao vivo, direto da Coreia do Sul, o sorteio que vai formar os grupos do Mundial 2002. Neste setor do Grêmio, está concentradíssima, tentando passar energia para o seu time dentro do campo. A galera do Flamengo vai para a defesa. O torcedor do Grêmio está desesperado. Partiu Itaqui, bateu a falta. Ela vai embora pela linha de fundo. Mas esse desespero é muito mais visível aqui do torcedor do Grêmio. Mas eu imagino que o do Flamengo também não está lá muito confortável. Não tem aquela pressão, Noronha, da chance criada. O Atlético Paranaense também. O Fluminense com 12% e o São Caetano com 72% sendo considerado o mais difícil. Lá vem o time do Grêmio. Olha o Cláudio. Deu o corte. Bateu para o gol. Júlio César pegou. A presença ofensiva do homem de área. Daquele que adora fazer um gol. Ele foi para cima. Deu o drible. Júlio César salvou. Domina o Cláudio. Vai para o cruzamento. Bola para a área. Fábio Baiano passou por ele. O Anderson Polka não dominou. E o Bandeira já estava marcando o impedimento do camisa 8 do Grêmio. A curiosidade em cima desses quatro adversários dessa pesquinha que nós fizemos. O Grêmio não ganhou de nenhum dos quatro. A torta do Fluminense. Deixa eu ver se o impedimento não seria aí. Seria no toque de cabeça. Exato. E aí é aquela jogada muito boa do Cláudio. Que tenta encobrir o sucesso. Essa é muito bem. 21 graus. A temperatura dentro do estádio. Vai para lá de 30. O torcedor do Grêmio. Olhos arregalados. A torcida do Flamengo está sentindo que o momento é bom. A torcida do Flamengo está ali. Atrás exatamente do gol do Danley. A falta vai ser cobrada. Petkovic e Beto na bola. O torcedor do Flamengo se lembra do Petkovic na final do Campeonato Carioca. Mandando uma bola para dentro do gol. Aqui ele bate. Ela toca na barreira. O Danley tenta e não consegue evitar. Houve uma indecisão entre o Danley e o Roger. Quando a bola quicou, tomou. Veja, o Roger não dava para ir. O Danley ficou esperando. Mandela bateu no chão. Pegou um efeito danado. Foi para fora em escanteio. A arbitragem dele é boa. Eu fiquei preocupado porque, às vezes, um bom auxiliar salva um mau árbitro. Mas, muitas vezes, maus árbitros derrubam uma boa arbitragem. Fim de jogo aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Zero para o Grêmio. Zero para o Flamengo. É hora de decisão nos pênaltis. De um lado, um jovem goleiro de 22 anos que sonha ir para a seleção brasileira. Do outro, um experiente goleiro de 28 anos que está completando 500 jogos com a camisa do Grêmio. No Grêmio, Cobranzinho, Polga, Luiz Mário, Roger e Marinho. Vai começar a decisão nos pênaltis. O estádio é tricolor. É o Olímpico em Porto Alegre. Grande massa de gremistas. Tocina do Flamengo e todo o Brasil acompanhando. Vai começar a decisão. Quem vai para a final da Mercosul pegar o São Lourenço. No gol, Danley. 500 jogos hoje com a camisa do Grêmio. Na batida, Petkovic. Bateu para o gol. O Petkovic. Faz 1 a 0 para o Flamengo. O Flamengo abre a série com o Petkovic convertendo a cobrança. Veja como ele parte. Bate de pé direito. O Danley vai bem na bola. Mas o Petkovic bateu com força. Bateu com precisão. O Danley segurou o ar. Quando foi, não deu para chegar. 1 a 0 para a equipe do Flamengo. Agora é a vez do Grêmio cobrar. Com o Zinho. No gol, Júlio César. Zinho. Jogador revelado pelo Flamengo. Foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Depois passou pelo time do Palmeiras. Onde também ganhou o Tito. O Tite abre um sorriso. É o momento de tensão. Está 1 a 0 para o Flamengo. É a primeira cobrança do Grêmio. Partiu Zinho. Mateu. Pro gol. Zinho. Tudo igual. 1 a 1. 1 a 1. Petkovic. E Zinho convertendo. Agora vai para a cobrança o Flamengo com o Reinaldo. A segunda cobrança é para Reinaldo. Primeiro jogo dessa semifinal. 2 a 2 no Rio. Segundo jogo aqui em Porto Alegre. 0 a 0. Quem vai pegar o San Lorenzo? Vai ser um duelo Brasil e Argentina. Na final da Mercosul. O Brasil em 3 finais. 3 títulos com 6 times disputando a final. Ou 4 porque o Palmeiras disputou 3 vezes. Agora vai o time do Flamengo para a cobrança com o Reinaldo. Partiu. Bateu. Gol. Reinaldo. Vibra muito o Reinaldo. Vibra muito o Denis. Massagista do Flamengo. Está 2 a 1 para o Flamengo. É na casa do Grêmio a decisão. Dessa vez o Dudley pulou para o canto esquerdo. O Reinaldo batendo o canto direito. Torcida do Grêmio grita o nome do Polga. O Anderson Polvo que vai para a cobrança. Está abraçado ali o Tite ao Pedrinho Santilli. Que é o preparador de goleiros do Grêmio. Foi preparador de goleiros da seleção brasileira na época do Emerson Leão como técnico. Preparador de goleiro agora tem a moral ganada. Vai para a cobrança o Anderson Polga. Está 2 a 1 para o Flamengo. Petkovic e Reinaldo converteram. Partiu o Polga. Pé direito na bola. Pro gol. Tudo igual. 2 a 2. 2 cobranças para cada lado. 100% de aproveitamento. Mateu bem também o Anderson Polga. Bem no canto esquerdo. Agora a cobrança é do Juan. O zagueiro Juan do Flamengo vem para a cobrança. O Juan é o artilheiro do Flamengo na Copa Mercosul. Lá fez 5 gols com a camisa do Flamengo na Copa. Vai partir para a cobrança Juan. Partiu. Bateu. Pro gol. O terceiro do Flamengo. Dá uma calada no estádio olímpico. Recebe os aplausos do Alessandro. Juan. Bateram Petkovic, Reinaldo e Juan para o time do Flamengo. Os três converteram. Já bateram Zinho e Anderson Polga para o time do Grêmio. Os dois converteram. Agora a terceira cobrança do Grêmio. Roger na bola. Um dos mais experientes do time gaúcho. Partiu o Roger. Bateu. Defende Júlio César. Defende Júlio César. E cala o Olímpico. Júlio César vibra com demora. Bateu a meia altura. Entre o meio do gol e o canto esquerdo. O Roger. Júlio César caiu e fez a defesa. Vantagem do Flamengo. Na decisão por pênaltis. Todo mundo comemora como se fosse um gol rubro-negro. Todo mundo, claro, os torcedores e jogadores do Flamengo. A torcida do Grêmio fica na expectativa. Fica apreensiva. A luz Alberto é uma atenção só. Apreensão pelo lado do Grêmio. Vai para a cobrança de pênalti agora o Beto. É a quarta cobrança do Flamengo. Danley no gol. Beto na bola. Três a dois Flamengo. Três cobranças para cada lado. Parte Beto. Ele bate de pé direito. Gol! De Beto! E sai provocando a torcida e vai tomar cartão amarelo. Cartão amarelo. O jogo não terminou. É. Pode tomar vermelho. Fica suspeito na próxima partida. Está tudo dentro do tempo de jogo. Porque foi provocar a torcida do Grêmio pedindo para a torcida ficar quieta. O Beto que foi jogador do Grêmio, inclusive. Quatro para o Flamengo, dois para o Grêmio. O Grêmio não pode nem pensar em perder esse pênalti. Vai para a cobrança porque se perder o pênalti... Acaba, né? Se perder o pênalti, acaba. Terminou se perder. Precisa fazer o gol o time do Grêmio. Vai para a cobrança. E o goleiro defende. Final de papo. O Flamengo está na final. No pênalti batido pelo Luiz Mário. O goleiro Júlio Sérgio apegou. O Flamengo é finalista da Copa Mercosul. O Flamengo veio ao Estádio Olímpico. Conseguiu. Ao contrário de muita expectativa de que o Grêmio era o favorito. O Flamengo veio, segurou o empate e agora faz uma torcida pequena aqui no estádio. Mas a maior torcida de todo o Brasil está comemorando. Júlio César foi o herói como nas outras ocasiões, Júlio. Júlio não quer falar, foi dar um abraço no Carlos Alberto Torres. O Flamengo está na final da Mercosul pela segunda vez. O time que foi finalista em 99 e campeão da Copa Mercosul. Agora comemora na casa do adversário a classificação para enfrentar o São Lourenço. Essa vitória nos pênaltis motiva o time já para o jogo de domingo contra o Palmeiras. Nós sabíamos que todos os jogos eram decisivos conforme nós falamos. E os jogadores estão de parabéns porque com todo o sacrifício, viagem, concentração, treino, e o pessoal chega aqui e joga dessa maneira. Eu estou até emocionado porque esse é o Flamengo que eu conheço. Como ex-jogador, como treinador que já fui aqui. Falei para os jogadores, se jogaram com essa determinação, a gente poderia até perder o jogo. Porque o grande foi um grande time e nós temos que reconhecer. Mas eu acho que a justiça foi feita. Aí o Carlos Alberto com os homens marejados. Pois é, emoção de um homem experiente no futebol, campeão do jogo.